Olá meus amigos e minhas amigas, boa noite, tudo bem? Eu sou o Felipe Gabriel, tô aqui com a minha princesa Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade de vocês Vocês que tão vendo a gente aí pessoal, eu queria convidar cada um de vocês Que vocês possam tá se inscrevendo no nosso canal aí no Youtube A gente tem um canal de aventura, chama-se Felipe Gabriel Aventuras Eu queria pedir pra vocês dar uma força pra gente aí no canal É um canal que tem conteúdos de pescaria, de muita aventura na floresta Eu queria pedir pra vocês tá se inscrevendo também, dar uma força pra gente Deixa o like lá, compartilha, pra que o canal da gente possa tá crescendo, tá bom? Desde já eu peço que Deus abençoe cada um de vocês Que vocês tenham um ótimo fim de semana, fiquem em paz E muita felicidade pra cada um de vocês, em nome de Jesus Amém gente Não se esqueça tá gente, dá uma força pra gente lá no Youtube O canal da gente é Felipe Gabriel Aventura Aí eu queria pedir pra vocês tá se inscrevendo né, deixando o like lá pra gente Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês Tchau Tchau